Olá, meus amigos, estamos aí mais uma vez. Nesta aula vamos falar sobre o Oriente Médio, mais especificamente a questão da Palestina. Mas vamos discutir as origens da questão palestina. Não deixe de assistir o vídeo até o final, pois eu deixei um teste pra você. É uma pequena afirmativa que você deverá julgá-la como certa ou errada. Abaixo da afirmativa, você terá duas opções pra clicar. Clicando em qualquer uma delas. Parabéns, você acertou. É isso aí. O FMI, você saberá se acertou ou se errou e, em alguns segundos, uma mini explicação sobre a questão. Ok? Vamos então ao assunto de hoje. O conceito de Oriente Médio surge dentro do contexto de imperialismo. Toda aquela região estava sob a influência da Grã-Bretanha. Embora, de fato, o império que realmente controlava aquela região era o Império Turco Otomano. E qual era a importância do Oriente Médio? Normalmente, quando falamos de Oriente Médio, lembramos logo de petróleo. E aí vem aquelas discussões, né? Estados Unidos, União Soviética, os países lutam pelo petróleo. Mas não é só o petróleo. Naquele momento em que estamos discutindo, em pleno século XIX, existiam outras questões importantes, questões estratégicas. Então, qual seria a importância do Oriente Médio? Em 1859, é inaugurado o Canal de Suez, que passa a ter uma importância estratégica muito grande. O capital investido na construção desse canal acaba sendo o capital franco-britânico. E essa região tem uma importância estratégica muito grande, porque faz a ligação com o Mediterrâneo Oriental. Além da questão do Canal de Suez, aquela região também servia como uma espécie de barreira ao avanço russo. E no século XIX, principalmente a partir da segunda metade do século, havia uma grande rivalidade entre a Grã-Bretanha e a Rússia. Era aquela metáfora que nós discutimos na aula anterior, que você pode conferir aqui, acerca do urso e da baleia. O expansionismo russo não era interessante para os britânicos. Os interesses britânicos na região vão fazer com que a Grã-Bretanha dê um certo apoio e sobrevida ao Império Turco Otomano. Um império frágil, que desde 1821, vinha perdendo grandes territórios, como por exemplo, na Independência Grega. Na segunda metade do século XIX, o Império Turco Otomano corre sérios riscos de sucumbir. A sua permanência só ocorre por causa da proteção dos britânicos, que chegam a impedir a invasão de Istambul. Apresentado o pano de fundo, podemos agora começar a discutir as origens da questão palestina. Sabemos que o ponto central da questão palestina é a briga entre judeus e palestinos, que podemos chamar aqui de árabes. Para entender melhor a questão, novamente precisamos entender o contexto europeu na primeira e na segunda metade do século XIX. Os nacionalismos tiveram importância muito grande nos rumos da história do século XIX. E esse nacionalismo vai se manifestar, em grande parte, em detrimento do outro, em detrimento do estrangeiro. Quando pensamos nos judeus, os judeus eram naturalmente estrangeiros em todo o mundo. Desde a diáspora judaica, no ano 70 d.C., eles foram espalhados, a princípio pelas terras do Império Romano, mas com a destruição do Império Romano eles estavam realmente espalhados, mas mantinham um certo elo nacional. Não existia um Estado judeu, mas a nação permanecia forte, firme por laços identitários, laços religiosos, laços linguísticos. Mas a vida dos judeus na Europa não foi fácil. Por serem estrangeiros em todos os países onde viviam, não tinham um lar, eles acabam sofrendo em muitos momentos grandes perseguições. A Polônia é um dos principais palcos históricos de perseguição a judeus. No século XIV, nós tivemos os judeus sendo expulsos da Cracóvia, uma grande matança de judeus. No século XVII, você tem os cossacos perpetrando um grande massacre. Os números não são precisos, mas giram em torno de 70 a 300 mil judeus mortos em toda a região. Essa matança, inclusive, é considerada o primeiro grande pogrom. Os chamados pogroms passam a ser uma prática comum na Europa. Principalmente na Europa Oriental, inclusive na Rússia. O século XIX, no contexto de nacionalismo, vai fazer com que cresça muito o antissemitismo. E esse antissemitismo vai se manifestar em vários momentos e vai se misturar com variadas questões. Podemos destacar, por exemplo, o caso francês. A França, após a derrota para a Alemanha, na década de 1870, estava com sérios problemas de identidade. Havia uma divisão na sociedade entre republicanos e monarquistas. E isso acaba se manifestando também no sentimento nacionalista. É famoso o chamado caso Dreyfus. O caso de um militar que passa a ser acusado de traição. E essa acusação de traição é feita sem provas efetivas. Mas quando se descobre que essas provas não existem, eles continuam escondendo esse fato e se negam a perdoar o militar acusado, que era um judeu. A partir daí, várias denúncias serão feitas, no mundo inteiro, porque a discussão que se tem agora não é mais uma questão simplesmente de segurança nacional, ou uma questão de espionagem. O verdadeiro culpado acaba sendo descoberto. Mas havia realmente uma grande perseguição. E uma parcela da sociedade francesa apoiava a condenação desse judeu, pelo simples fato de ser judeu. Nesse momento, para cobrir o julgamento, vai para Paris um importante jornalista, que era austríaco. Ele começa a espalhar a sua defesa em relação à questão do Dreyfus. Emílio Zola também participa desse movimento. E esse jornalista que eu estou falando é Theodor Hesel, que mais tarde vai ter uma importância vital no movimento sionista. Theodor Hesel escreve um livro chamado O Estado Judeu. E esse livro passa a conciliar diversas opiniões, porque não havia unanimidade entre os judeus. Mas essa ideia central pautada no livro de Theodor Hesel começa a gerar a possibilidade de uma certa unidade entre os judeus. E eles começam a discutir a possibilidade da organização de um congresso. Um congresso que reuniria os principais representantes desse movimento de valorização do judaísmo, ou seja, da nação judaica. Esse encontro acaba acontecendo em 1897, na cidade da Basileia. A princípio eles queriam fazer em Munique, mas existia um certo receio que houvesse um movimento muito forte contra os judeus em Munique e eles resolveram fazer na cidade suíça da Basileia. É nesse contexto que nós temos a criação da Organização Sionista Mundial. Durante o congresso da Basileia, várias discussões ocorrem e também começam a se falar sobre a possibilidade de criar um lar judeu. E não existia muita certeza onde deveria ser esse lar, ou seja, onde deveria se formar esse estado. Várias propostas surgiram, como por exemplo, Uganda, Patagônia, Madagascar, Alasca e Palestina. A questão histórica deu grande peso à proposta palestina. Alguns emissários foram enviados para a região com o objetivo de sondar a região. De forma codificada, eles escreveram uma resposta para os conversistas que diziam mais ou menos assim, a noiva é bela, mas já é casada com outro homem. Ou seja, o território é muito bom, mas já tem habitantes. A partir daí, a escolha é pela Palestina e começa a desenvolver a ideia de que deveria todos os judeus do mundo migrarem para a região para que se formasse um estado. Teodoro Reza, inclusive, faz uma previsão quase acerta na mosca de que em 50 anos estaria já formado o estado judeu. No primeiro momento, a ideia de viajar para a Palestina, de judeus viajarem para a Palestina, era algo um pouco distante do imaginário das pessoas. Mas aos poucos, isso foi ganhando força. A unidade foi começando a ser construída. E aí, se inicia as grandes migrações, conhecidas como aliás. Essas aliás, muitas delas eram financiadas por federações judaicas pelo mundo inteiro. As rivalidades entre áreas judeus já existiam. Mas com o crescimento das aliás, essas rivalidades vão crescendo ainda mais e os conflitos começam a aumentar. Como disse anteriormente, durante boa parte do século XIX, havia uma certa proteção do Império Britânico em relação ao Império Turco Otomano. No entanto, após a unificação alemã e a entrada em vigor do sistema bismarckiano, aquela política de alianças, o Império Turco Otomano começa a repensar e fazer novamente os seus cálculos estratégicos. E chega à conclusão de que uma aliança com a Alemanha seria mais vantajosa. E ele começa a se aproximar dos alemães. Automaticamente, ele se coloca num lado oposto aos britânicos. os britânicos começam a buscar alguém que possa, dentro do Império Turco Otomano, contribuir para a derrota do Império. E acaba achando Hussein, que era governador de Meca. Ele começa a se aliar com o objetivo de se tornar independente do Império Turco Otomano. Para a região, os britânicos acabam enviando um coronel chamado Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. E esse Lawrence vai tentar costurar um acordo com os árabes. Nesse acordo com os árabes, não estava na pauta a criação do Estado judeu. Pelo contrário, seria um domínio árabe em toda a região após a derrota do Império Turco Otomano. Ao mesmo tempo que os britânicos haviam feito essa promessa aos árabes, você também tem a famosa Declaração de Balfour. Na Declaração de Balfour, havia um compromisso com os britânicos para a criação de um Estado judeu na Palestina, logo após a derrota do Império Turco Otomano. Dá para você perceber que existem duas propostas totalmente antagônicas. Mas por que elas dão certo? Porque elas são secretas. Elas não são públicas. Então você promete a mesma coisa a duas pessoas. Você acha isso demais? Reúnem-se Rússia, Grã-Bretanha e França e fecham um acordo. Nesse acordo, o território do Oriente Médio, após a derrota do Império Turco Otomano, seria a área de influência de dois países. Quais seriam esses dois países? França e Inglaterra. Gente, nós falamos de três propostas diferentes. As três propostas estão tratando do Oriente Médio. As três propostas são totalmente contrárias uma à outra. Posso te adiantar que no final da Primeira Guerra, o Império Turco Otomano está derrotado e é obrigado a assinar diversos acordos, entre eles o Tratado de Lesseve e o Tratado de Lausânia. Minha pergunta para você é a seguinte. Foram feitas três propostas. Com o final da Primeira Guerra e a derrota do Império Turco Otomano, as três não poderiam ser realizadas, porque elas eram totalmente opostas umas às outras. E então, qual das três propostas seria efetivada? Hoje ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta fica para a próxima semana, às 18 horas. Continue assistindo e faça o exercício que eu deixei para você. Um grande abraço, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.